E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin O meu nome é Vito e hoje eu vou trazer mais um fã-mangá para o canal, dessa vez a história do jogo Dragon Ball FighterZ E essa história foi feita pelo criador Yongjidiko, já trouxe aqui muitos fã-mangá dele E essa história em específico do FighterZ faz parte do fã-mangá Dragon Ball Versus E eu já até trouxe no canal aquele outro fã-mangá do Versus Que é quando o Goku Black vai até o universo do GT, luta contra o Goku Super Saiyajin 4 e tal, quem lembra dele? Então, mesma coisa E tem um detalhe, o Yongjidiko tem duas vertentes, tem o Dragon Ball After e o Versus E nesse caso, o Dragon Ball After foca muito mais em história, tem muita conversa, explicação, diálogos e tal Já o Dragon Ball Versus é pura porrada, é pouca conversa e há muita luta Então já se preparem, porque essa história aqui com certeza vai ter muita luta Dito isso, então, vamos começar! E o mangá já começa com luta, não tem contexto, explicação, nada, já começa com porrada rolando Isso porque esse mangá conta e se passa na história do jogo Dragon Ball FighterZ Então só quem jogou o jogo vai conseguir entender o contexto da história Mas pra quem não jogou, vou explicar aqui bem rapidamente E a principal vilã do jogo é Android 21 E ela foi criada com base na Vomi, que é a esposa do Dr. Jero que já morreu há muito tempo E na sua criação foi usada as células do Majin Buu E dessa forma lhe dando uma dupla personalidade, a boa e a ruim E por ser uma cientista bem inteligente, ela acaba criando uma máquina Máquina essa que é capaz de clonar os guerreiros mais fortes da Terra, no qual tem clone Do Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo e por aí vai E para completar, ela pega as esferas e deseja que os vilões antigos voltem à vida Aí volta à vida Cell, Frieza, Forças Especiais Gneel, Unap, Hadith e por aí vai Todo mundo que foi vilão volta à vida E essa bagunça toda é feita para cumprir o seu grande plano Que é transformar todo mundo em doce, comer, ficar mais forte, aumentar seu poder, matar sua vontade e fome E é isso, é uma bagunça completa, mas resumidamente é quase isso tudo aí Mas enfim, contextualizado tudo isso, vamos enfim começar a história do mangá Então vamos lá E já começa mostrando o Goku derrotando alguns clones E ele vence todos sem dificuldade Isso chama a atenção da Android 21, que vai até lá E ela chega dizendo que o Goku é um oponente muito forte E que vai absorvê-lo para pegar o seu poder E sem enrolação, os dois já começam a lutar Então deixa rolar E aí E aí E aí E aí E aí E o Goku usando o Super Saiyajin 1 acabou sendo derrotado por ela E assim percebendo que essa androide é muito forte E por conta disso ele vai usar uma transformação mais poderosa No caso o Super Saiyajin Blue E após se transformar eles voltam a lutar Música E ao perder para o Super Saiyajin Blue Agora quem vai se transformar é Androide 21 E agora mostrando a sua verdadeira forma a forma Majin Buu E com isso retornando a sua luta contra o Goku Música 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 E ao ser derrotado usando o Super Saiyajin Blue Goku vai subir mais um nível usando o Super Saiyajin Blue Kaioken Música 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 E ao ver que o Super Saiyajin Blue Kaioken Quem não teve efeito ele vai aumentar mais ainda para o nível 20 vezes Música 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 E o Goku parecia derrotado Até que ele vai apelar para o seu poder mais forte O instinto superior E lutando contra o instinto superior Ela não tem a menor chance Até que convenientemente do nada aparece o céu por ali Então Androide 21 absorve o céu E alcança a sua forma perfeita E consegue seu poder máximo E agora com todo o seu poder Ela vai tentar derrotar o Goku Música 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 E quando tudo parecia acabado E Goku derrotado É então que ele volta Com a sua transformação De poder máximo O instinto superior completo Música 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 E assim o Goku Finaliza e mata E o Goku finaliza e mata Androide 21 Assim acabando a história E foi o que eu disse no começo O Dragon Ball vs É isso aqui É luta, luta e luta Não tem muita conversa Muito papa A história fica segundo plano Foca e a porrada acontecendo E para esse tipo de coisa Que o mangá se propõe a ser Focar mais em lutas Ele faz muito bem As lutas são muito bem desenhadas Coleografadas Detalhadas É realmente muito boa Porém a história É o ponto fraco Até porque o FighterZ Tinha muita coisa ali em volta Que é interessante Por exemplo Android 21 E a sua dupla personalidade Não foi aproveitado aqui A ligação dela com o 16 Também não foi aproveitado aqui Não foi nem abordado isso As consequências De usar as máquinas de clonagem Também não foi aproveitado aqui O Gohan O Gotenks O Vegeta O Cell Enfim Basicamente o foco foi Luta entre Goku e Android 21 E vai ser isso O que eu achei Ser um desperdício Porque poderia ter focado Também ali um pouco No Gohan No Vegeta Contra outros vilões Mas enfim O foco foi somente aqui Goku e 21 E a luta foi Boa Como falei Desenhada Coleografada Interessante e tal Porém tem que aceitar Algumas condições Tipo Goku Presságio Perder pra ela O que é impossível Mas ok Pra história seguir Ter luta Então é isso O Dragon Ball Versus É essa parada É luta 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 E luta Foi igual Que eu trouxe Aqui anteriormente Do Goku Black Contra o Goku Presságio 4 Vai ter muita luta Muita porrada Mas é isso Não foca muito Em história Porque não é o ponto Forte desse mangá Do Versus O foco realmente É luta E comente aqui embaixo O que você achou Dessa história Comente a sua opinião E também sugestões Pra próximos fãs Mangás É só comentar Beleza Então é isso Muito obrigado Por assistirem Até a próxima Saiyajins Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau